A vítima sofreu ferimentos graves. Moto e carro trafegavam no mesmo sentido. No momento em que atingiram a rotatória, aconteceu o acidente. A condutora do veículo percebeu que havia passado com o carro sobre alguma coisa. Ela só não imaginava que havia passado com o veículo em cima da motociclista de 27 anos de idade. A motociclista teria feito a rotatória pela direita do veículo e, por isso, não foi vista pela condutora do veículo. Após a queda, o carro passou sobre o seu corpo, causando ferimentos graves. Segundo informações de familiares, a motociclista sofreu fratura na perna, bacia e clavícula. O SAMU esteve no local do acidente e atendeu a vítima que estava lúcida, mas queixava-se de dores. Familiares da vítima também estiveram no local. A condutora do veículo ficou em choque. Luciana disse que não viu a motociclista. Após ser imobilizada, a vítima foi levada ao hospital Carlos Fernando Malzoni e não corre risco de morrer.